Café com a Presidenta Olha Luciano, eu já assinei o decreto que regulamenta a lei de cotas E a boa notícia que eu quero te dar é que ela entra em vigor hoje O nosso objetivo com essa lei, Luciano, é ampliar o acesso às nossas universidades E aos nossos institutos federais para os jovens das escolas públicas Para os negros e para os índios Como você sabe, essas universidades e os institutos estão entre os melhores do país E muitas vezes as pessoas vindas das escolas públicas têm dificuldade de ter acesso à universidade pública Por isso, essa lei contribui para saudar uma dívida histórica do Brasil com os nossos jovens mais pobres Presidenta, explica para a gente como vai funcionar a lei de cotas Olha Luciano, as universidades e os institutos federais vão ter que reservar metade das vagas De todos os cursos para os estudantes das escolas públicas Levando em conta ainda a renda da família e a cor ou raça do estudante É importante dizer, Luciano, que esses alunos passarão por processos seletivos para ter acesso às cotas As universidades vão ter quatro anos para implantá-las de forma integral Mas os processos seletivos para as matrículas do ano que vem Inclusive aqueles, Luciano, que utilizam a nota do Enem Já devem reservar 12,5% das vagas para os alunos cotistas É bom ressaltar, Luciano, que a lei vale para todos os cursos Inclusive aqueles mais procurados Como Medicina e Engenharia, por exemplo Presidenta, além da lei de cotas O ProUni também está ajudando os estudantes mais pobres a fazer uma faculdade, não é? Está sim, Luciano Pelo ProUni, os estudantes recebem uma bolsa de estudo Que pode ser integral ou parcial Para você ter uma ideia, hoje 1 milhão e 100 mil estudantes Já foram beneficiados pelo ProUni Para ter acesso ao ProUni, o estudante também precisa ter um bom desempenho no Enem E a renda familiar não pode passar de três salários mínimos por pessoa E como fica o estudante que não consegue uma bolsa do ProUni, Presidenta? Olha, Luciano, nesse caso, nós temos ainda uma oportunidade para esse estudante É o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES Que financia as mensalidades para os alunos que não conseguem pagar a faculdade E não foram classificados para o ProUni Hoje, Luciano, 570 mil jovens fazem cursos universitários com apoio do FIES O estudante começa a pagar o financiamento apenas um ano e meio depois de formado E pode levar três vezes o tempo de seu curso mais um ano Um desses alunos é o Francisco de Oliveira, lá de Fortaleza, no Ceará O Francisco é filho de agricultores e seus pais não têm condições de pagar a mensalidade De quase mil reais da Faculdade de Engenharia Elétrica, onde ele estuda Mas quando o Francisco passou no vestibular, ele se inscreveu no FIES e conseguiu muito rapidamente o financiamento para o seu curso Ele está feliz porque está fazendo o curso que queria e numa boa faculdade graças ao FIES São histórias como a do Francisco que nos estimulam a continuar ampliando o acesso dos jovens à educação superior E o Enem está ajudando o governo a fazer isso, Presidenta? Está sim, Luciano Com o Enem, nós estamos democratizando o acesso às universidades Sem abrir mão do mérito e do esforço de cada aluno A nota do Enem, Luciano, vale para todas essas formas de acesso ao ensino superior que a gente acabou de citar O ProUni e o FIES Mas o Enem, Luciano, vale também como critério para ter acesso ao programa Ciências Sem Fronteiras Aquele programa que dá bolsas de estudo no exterior Eu quero dar um conselho para os quase 6 milhões de jovens que vão fazer as provas do Enem agora em novembro Que vocês peguem firme e estudem bastante, porque o Enem pode mudar a vida de vocês Sabe, Luciano, eu tenho muito orgulho de dizer que nós ampliamos as oportunidades para que os nossos jovens vivam essa experiência fantástica, que é fazer uma faculdade Com o curso superior, o jovem e sua família têm oportunidade de melhorar de vida e ainda ajudar o país a se desenvolver Agora, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim Obrigado por mais esse café Obrigada, Luciano E eu queria aproveitar esse dia 15 de outubro, dia do professor, para mandar um abraço para os professores de todo o país A vitória de cada aluno também é de vocês, professores, que ajudam a melhorar a educação a cada dia Até a semana que vem, Luciano Até lá Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta